Pequen e a centenas de manifestantes que se reuniram no Parque Ura em Nairobi, juntaram-se a manifestantes em todo o mundo que querem esforços contra as mudanças climáticas. Nigéria, o exército encerrou em Maduguri operações do Grupo de Ajudação Contra a Fome, depois de acusar o grupo de ajudar terroristas. Senegal, jovens detidos em prisão, recebem aulas de esgrima para melhorar a sua autoestima e os ajudar a adaptar à vida fora da cadeia. Egito, cidade costeira de Alguna, recebe atores de todo o mundo no terceiro festival de cinema, onde são distribuídos filmes de curta duração, documentários e entregue prémios. Kenia, um bebê zebra de pintas, foi visto na reserva de Massai Mara, na província do Rift Valley. Legenda por Sônia Ruberti